Salve pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan, sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula trago pra vocês aqui a questão 30 aí do Senai, mano, curso técnico do Senai, caderno CGE 2237, beleza? A provinha que aconteceu é domingo, dia 20 do 10. A margem de erro de uma pesquisa está ligada ao tamanho da amostra N. Após a análise do conjunto de relatórios de uma pesquisa de mercado, foi obtida a seguinte expressão, em que N indica a quantidade de relatórios. A margem de erro é 5 dividido por raiz de N, onde N, já foi dito ali, que o N é a quantidade de relatórios. Sabendo que havia, olha, 150 relatórios, ou seja, isso aqui é o N, né? Sabendo que havia 150 relatórios, a margem de erro dessa pesquisa é dada por... Então é só fazer essa expressão aqui, né, mano? 5 dividido pela raiz da quantidade de relatórios. Questãozinha interessante, mas eu vou falar pra você, é bem fácil, mano. Aqui é bem fácil, mano. Vai simplificar essa raiz aí. Vamos simplificar essa raiz aí como, né? Fatorando aqui esse cara aqui, decompondo ele, né? Fatores primos aqui. Dividido por 2 dá 75. Por 2 não dá, vamos usar o 3, dá 25. Por 3 não dá, vamos usar o 5. E por 5 novamente, ó. Então quer dizer que o 150 eu posso trocar por 2 vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Vai ficar assim, né, mano? Aqui é simplificação de raiz, tá? Então dentro da minha raiz eu vou ter esse produto ali. 2 vezes 3 eu vou deixar o 6, tá? Agora o 5 ao quadrado eu vou separar aqui pra você lembrar, né? Quando eu tenho alguma coisa ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, você pode o quê? Tirar da raiz, né? Você tem 5. O 5 sai da raiz, o 6 fica. 5 por 5 vai dar 1. E aí você tem isso aqui, que não tem na alternativa por quê? Porque você não racionalizou ainda o denominador, né, meu querido? Você tem que racionalizar o denominador, não pode deixar a raiz no denominador. E pra racionalizar você usa aquele truque, que é o quê? Multiplica em cima e embaixo, né, pela raiz. E aí você consegue obter embaixo uma raiz ao quadrado. E a raiz ao quadrado é... Cancela, né? A própria valor que tá dentro da raiz. Então fica 6 aqui. O que é isso aqui, mano? Sai daí, mano. O que é isso aqui? Sai daí. E em cima ficou uma vez... Uma vez raiz de 6 dá raiz de 6, né? Ficou dessa forma aí. Questãozinha. Bem de boinhas, hein? Racionalização de denominadores aí é questão tranquila ainda. Simplifica a raiz e tal. Racionaliza já era. Alternativa na 31. Você tem a alternativa letra B aí. Certo gabarito oficial. Fechou, mano? Espero que vocês tenham acertado mais essa aí. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Tchau.